Olá a todos vocês, Shalom Leu Kulam, Paz do Eterno, que o Eterno venha vos abençoar. E aqui eu estou numa leitura e queria compartilhar com vocês aqui a parte na qual o Eterno envia Moisés à terra do Egito. Essa aqui é a tradução internear e vamos aqui estarmos lendo aqui. E disse Moisés a Elohim, aos filhos de Israel, e dizer a eles, Elohim, o Deus de os vossos pais, Avoterem, me enviou, Shalahhani, me enviou a voz. E disserem a mim, qual é o nome dele? Mar Shemur. Mar Shemur. O que direi a eles? Alehem, né? Omar Alehem. Direi a eles. Vaiomer Elohim. E disse Elohim. El Moshe a Moisés. Yerier. Yerier. Asher Yerier. Yerier. Vaiomer. Ki Tomar. Serei o que serei. E disse assim, dirais. Elohim. Ele disse. Ele disse. Ele disse. Ele disse. Elohim. Elohim. Disse Deus. El Moshe. Ki Tomar. E Deus disse a Moisés. Assim dirais. Ele. Bnei. Aos filhos de Israel. Aí que vem o tetragrama. Bom. O que eu quero comentar aqui. Aqui o eterno vai dizer a Moisés o seguinte. Yerier. Asher. Yerier. E aqui no final ele disse. Assim dirais aos filhos de Israel. Yud rei. Vav rei. Elo rei. O Deus de. Avot e rem. Dos. Dos vossos pais. Elo rei. De Abraham. Elo rei. De Isaac. Ve Elo rei. Iacov. Shela. Chani. Me enviou. Alehem. A voz. Zer. Che. Mi. Este. O meu nome. Para. Leolam. Tempo longo. Ou. Em algumas traduções vai estar. Nome. Eterno. Bom. Quero frisar. Aqui na parte do. Yud rei. Vav rei. Veja que. Lá no começo. Na parte de cima. Na parte de cima aqui. Veja só o que está escrito. Ó. Eu vou começar a ler aqui. Olha. E disse. Que. Yer. Yer. Porque serei. Contigo. Veja só. Aqui o 80 dizendo. Olha. Quem eu. Que irei. Ao faraó. Mas ele está dizendo. Quem eu. Que irei. Ao faraó. E o que farei. Sair os filhos de Israel. Desde Egito. E disse. Porque serei. Que. Yer. Yer. Porque serei. Contigo. Aqui Moisés está dizendo. Como que eu vou na terra do Egito. Tirar o faraó. Aí o 80 está dizendo. Serei. Contigo. Porque. Que. Yer. E. Porque serei contigo. Aqui embaixo. Ele está. Moisés está perguntando. Qual o nome que ele vai dar. Quando questionarem. É ele. Então. Moisés. Ouve o 80 dizendo o seguinte. Yer. Que é. Achei e errei. Aqui embaixo. Nós aparecemos aqui. Com o tetragrama. Veja que o nome do eterno. Vem do verbo. Hava. Tá. É o verbo. Ser. Então. Com esse o de. Ele. Posso entender de. Ele. Será. Porque aqui o contexto fala. Serei. O que o serei. Mas por que. Que o eterno. Está dizendo isso. A Moshe. Porque. No Egito. Cada. Divindade. Tinha um. Nome. Lá eles conheciam a divindade. Por nomes. Né. É. Mesmo eu não querendo pronunciar. Existe. Um. O. O deus. Dos egípcios. O mais importante. Né. É. Para não pronunciar. Vou dar uma dica. Aqui está. Está esse R. Aqui. Bota um acento no A. Você vai ter aí a pronúncia. Do deus Oros. Tá. Urá. Né. Não gosto de ficar pronunciando. Mas. É. Existia vários deuses lá. Deus da noite. Deus do dia. Deus da plantação. E assim. Por diante. Então o povo de Israel estava inserido numa cultura que divindades tinham nomes. Então eles iam perguntar. Que nome que é? Qual o nome deste deus? Né. Desse Elohim. Porque Elohim. Elohim. É um título. Entende-se como um título. Não como um nome. Porque Elohim é um título de poderoso. Ou a força poderosa. Uma força que rege. Que domina. Um dominante. Vamos colocar assim. E Elohim tem essa conotação. Mas o nome do eterno vem dessa ideia. Serei. Serei o que serei. E o nome. Com esse yode aqui. Sufixo yodes. Ele será. Vamos entender assim. Por causa do contexto aqui. Ele será. Ele será o que? Ele será o libertador. Ele será a cura. Ele será a salvação. Bom. No nome do machia. Da forma arcaica. Yehoshua. O eterno se manifesta como? Como salvação. Shua. Então ele será o que? Yud, rei, vavi, rei. Mas Shua. Yehoshua. Yehoshua. Aí nós temos o tetragrama. Mas Shua. Yehoshua. Ou é o nome. Vamos botar assim. Uma forma de pronúncia. Uma possibilidade. Ou Yahweh. Yahua. Então Mas Shua é salvação. Yehoshua. Então o eterno será o que? Salvação. Então o eterno se manifesta o que? Como salvação. Como cura. Como libertador. Então ele se manifesta de várias formas. Então esse serei aqui para o povo de Israel significa o que? Será o que? Será o que eu quiser ser. Que vocês precisarem. Eu serei. Então essa questão do nome é muito importante. O entendimento do que o eterno está passando para o povo de Israel. Na verdade o nome vem de um verbo. E aqui a questão não é saber pronúncia. A questão é saber a importância do nome. Do seu significado. E a importância que os amados precisam conhecer é que Yud-Hei-Vav-Hei significa ele será. Ele se manifestará da forma que quiser se manifestar. Ele é o Criador. Ele faz as coisas virem em existência. Então não há limitação alguma para o nosso Elohim. Então entenda Elohim como um título. É um título. Mas entenda que este nome em si está trazendo um conhecimento. Que o conhecer o nome é mais importante do que a pronúncia em si. Por quê? Porque está trazendo uma explicação para que o povo entenda da seguinte forma. Vocês servem a um poderoso Elohim. Vamos colocar um poderoso. Uma força governante. Que na realidade ele é o Criador. E que ele é ilimitado. Ele pode ser o que nós precisarmos. Ele é todo poderoso. Existem outros títulos do Eterno. Mas este nome é muito importante. Então aqui fica mais este vídeo. Esta aqui é a Bíblia Interlinhar. Aproveitando e mostrando a Interlinhar para os amigos. Tá bom? Um abraço a todos vocês. Que o Eterno nos abençoe. No nome do nosso Mashiach.